Música Na Câmara, cantores líricos e o coral Pio 11 reverenciaram o Carlos Gomes. A Solene foi aberta por Alcides Acosta, tenor, fundador e presidente da Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, a Abau, entidade que há 32 anos atua como divulgadora da obra de Carlos Gomes em Campinas e região. Na oportunidade, ele falou da programação do mês Carlos Gomes e criticou a falta de interesse dos campineiros pela figura mais importante da cidade. Que desde o dia 1º, com a Academia Campinense de Letras, abrindo através da palestra da musicóloga Léa Vinokur Freitag, até o dia 30, quando encerraremos com o concurso para jovens cantores do Centro de Ciências, Letras e Artes. Nesse meio tempo, houve muita programação. Infelizmente, nem tudo foi tão bem divulgado, nem todos os eventos tiveram o público que deveriam ter, exatamente pelo desconhecimento da sua realização. Eu acredito que os eventos, todos foram preparados com muito carinho, com muito esmero, como o maestro Carlos Gomes merece, porém, falta mais divulgação para atrair o público de Campinas, que precisa, em sua maior parte, conhecer Carlos Gomes mais. Cantores líricos de Campinas se apresentaram no plenário, e a solenidade foi encerrada com a apresentação do coral Pio 11. Sois da pátria, esperança fagueira, branca nuvem de rosa e o porvir, no futuro levais a bandeira, hasteada na frente a sorrir. Oh cidade, avante, 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 que o Brasil sobre vós ergue a fé. Esse imenso colosso gigante, trabalhai por emelo de pé. Oh cidade, avante, 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 que o Brasil sobre vós ergue a fé. Esse imenso colosso gigante, trabalhai por emelo de pé. O Brasil sobre vós ergueis. O Brasil sobre vós ergueis. O Brasil sobre vós ergueis. Legenda por Sônia Ruberti